Fala aí galera, olá todos os fãs de EtoGames falando mais um vídeo para vocês né gente Vamos aqui com o nosso Sherry Forge né Dando sequência Vamos ver o que você vai cair hoje É, então ele só dá ouro, nossa Eu acho que assim, esse ouro pelo que eu estou entendendo gente É meio que uma equivalência Ah, você está aí preso Na sua floresta Né, coisa do tipo Né Porque eu não consigo Achar uma Uma outra explicação Cadê meu capacete? Uma outra explicação Para a utilidade da mesma Né E aí eu estou já farmando aqui umas madeirinhas Tá gente Porque O negócio aqui está tenso Está complicado Não está fácil Né É Principalmente se nós vamos fazer aquela mega ponte de barco Né Comida até que está de boa Né Só que é difícil de acostumar com essa personagem É essa sanidade dela Eu não sei da onde Que pode ter uma seta tão chata como essa Né Porque assim Quando você entra na página do mod Mostra outras coisas que até agora Sem sucesso, né De encontrar Bem Das coisas que eu tenho que achar aqui Por exemplo É tipo uma espécie de uma abelha Amiga Né Existe Meio que um monstro das sombras Eu não consigo entender E a abelha rainha está diferente Assim como o Chester Aqui eles são diferentes Né Mas como eu não explorei muito O mundo lá fora ainda Não tem como eu saber Como que é esse Chester Que está Dando O visual aqui Mas tem que ser Né gente Ai Que infantilismo Hein gente Essas mãozinhas são tão chatas Cara É uma das coisas mais bobas Que tem aqui no jogo Mas também elas vêm Né Por causa do que Dessa sanidade ferrada dela Que é toda hora assim Cara Não Você não consegue nivelar Essa sanidade dela Eu Já peguei o Walking Canyon Eu estou pensando em voltar lá Né E É quanto O rank é 4 Né E fazer Quer dizer Tentar ver se eu consigo a boina Vou ver se eu consigo a boina Do McTusk Porque Senhorita Menina Difícil de jogar Hein Sanidade Incontrolável Gente Ela não Ela não dá chance Deixa eu ver Então Como que ficaria a ponte Eu vou estar cortando Então ali Enquanto isso Ó O ideal da ponte Seria Aqui assim Ó Beleza E aí nós vamos começar A nossa ida Ó E por enquanto É isso É difícil Cara Pode ser também Que o que eu vi ali Seja um monstro Desse Tipo assim Equivalente A um boss Dessas árvores Vai saber Né Mas aí vamos Estar cortando Todas elas E começar A fazer Algumas coisinhas Aqui na nossa base É gente Eu andei Cortando aqui Umas árvores Tá E o que acontece Com essas árvores Que é bem interessante A gente sabe Sobre isso Não sei se é porque Eu estou no inverno Mas não tem Respal De cereja Elas não trocam Nenhuma cerejinha Que seja Né Eu tenho que tomar Um pouco de cuidado Vou ficar aqui No jeito A lança Que o bicho O bicho tá vindo Ó o bicho vindo Né É A sanidade dela É Complicada Gente Meu Deus Que sanidade Complicada Dessa menina Gente Não sei Da onde os caras Tiraram essa ideia De ter uma sanidade Tão ruim Quanto a dela Olha o tamanho Da seta Cara Pronto Mas é isso Ó Matei A sanidade Já volta A ficar ruim Cara Não tem Condição Você Minha filha Eu tenho que ver Logo Essa boina Do McTusk Porque Eu não sei Qual que é o motivo Dessa personagem Perder tanta sanidade Que foi aplicado Nela Nossa É muita gente Na moral mesmo É muita sanidade Perdida Olha Já chegou Já chegou O Terror Bake Aí Pronto Aí você Pensa Ai Consertou Nossa Muito Consertada Gente É muito Horrível Que sanidade É essa Dessa menina Gente Ainda bem Que está vindo Ainda bem Que está vindo Crowley Ouro Né Pronto Agora Agora Eu vou tentar Sair daqui Né Um pouquinho Né É como eu falei Cara Ela é muito Complexa Essa personagem Ela Não para De ficar Pedindo sanidade O tempo inteiro Cara É só Pedindo sanidade Ó Essa aqui É uma Árvore Da noca Não Essa aqui É da criatura É muito Ferrado A sanidade Dela Gente Sem brincadeira Muito Complexa Você Ó Essa aqui Eu quero mostrar Agora para vocês Ó Tá vendo Ó Ó Não tem Mais É Flor de Cereja Entendeu Então Isso aqui É Problemático Né Para quem Está Tipo Assim Ah Tem que Tomar Cuidado Porque Senão Não tem Replantagem Você Tirar Todas Pegar Mais Um As Duas Se Tiver Acho Que Isso Dali Tem que Ser As Grandonas Pelo Menos A Vantagem É Essa Álvar Dá Seis Pétalas Seis Pétalas Seis Madeiras O Que É Muita Vantagem Para Nós Tá E Dá Muita Pétala Então Tipo Assim Se Se quiser Recuperar A Socialidade Com Esse Negócio Que Por Exemplo É Embaçado Jogar Com Ela O Salva Muito Dela Que Esse Negócio Cogumelo Né Porque É Muito Complexo Cara Essa Hora De Sanidade Dela É Insana Mas Eu Vou Ter Que Já Sair Aqui Mesmo Não Tem Jeito Chegou Aqui O Negócio Já Começa Ela Não Dá Tipo Trégua Nenhuma De Questão De Sanidade Um Um Pouquinho Né Mas Ai Não Era Para Ter Feito Isso Mas Tudo Bem Tem Que Cortar Mais Dois Gente Era Para Fazer Uma Armadura Mas Vou Cortar Isso Para Vocês Tá Bem Gente Eu Consegui Fazer Mais Três Né Então Por Enquanto É O Que Nós Vamos Conseguir Até O Momento Aqui Né Vou Fazendo Aqui Conforme A Demanda Alcançada Né Ó Consegui Chegar Até Aqui Falta Um Batalhão De Barco Ainda Mas Tudo Bem Já Temos Cinco Barcos Já Um Adianto De Vida De Qualquer Forma E Agora Nós Vamos Lá Para O Nosso Outro Lado Né É Para Esse Lá Não Vou Pegar Alguma Coisa Aqui Um Remo Para Esse Outro Lado Aqui Nós Vamos Faz O Seguinte Vou Colocar Então A Fogueirinha Aqui Dentro Porque Assim Nós Garantimos Nosso Aquecimento Beleza Então É É É Muito Bom Esse Daqui Então Vamos Com Esse Esse Barco Ele é Muito Melhor Do Que O Outro Então Já Nos Ajuda Né 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 Eu Vou Tentar Né Ficar Pegar Um Pouco De Recurso Lá E Vê Se Eu Consigo A Boina Para Ver Se Pelo Menos A Boina Tipo Ela Nem Enche Mas Pelo Menos Neutraliza Aqui Né O Negócio Aqui Tá Doideira Tá Impossível Tá Muito Chato Meu Toda Hora Gente Ficar Fazendo Isso Cansa De Eu Tive Que Pegar Ainda Pouco Um Monte De Pétala Do Chão Ali Que Ele Geralmente Não Precisava Mas Ela Perde Muita Sanidade É Muita Mesmo Bora Outra Coisa É Essa Daqui É O Que Dá De Fazer Né Gastar Um Pouco Dessa Armadura E Pegar Uns Cactus Porque O Negócio É Bravo Aqui Com Ela Gente Eu Tenho Que Algumas Coisas Desse Tipo Aqui Porque Nossa Sanidade Aqui É Valiosa Com Ela Porque Senão Daqui A pouco Vai Chegar O De Clops Né Aí O Que Acontecer Quando Chegar O De Clops O Que Pera Aí Nem Ferrando Que O 7 Pc Do Cachorro Foi Parar No Oasis Gente Essa Foi Totalmente Randonica E Nova Pra Mim Na Moral Né Pega Aqui Um Pouquinho Gente Porque Isso Aqui é Sanidade Pra Ela Então A Do Tá Doendo Agora Mas Depois Vai Ter O Seu Significado Minha Querida Tá É Para O Seu Próprio Bem Isso Né Aí Eu Vou Fazer O Seguinte Aqui Ó É Aqui Só Tem Mármore Cara O 7 Pices Dos Cachorros Esse Dali Você Me Pegou Olha O Tanto De Sanidade Que Essa Menina Pede Pra Ver Como O Negócio É Insano Do Insano Mesmo E Esse Negócio Aqui Por Isso Que Eu Tentando Ver Se Eu Consigo Né Fazer Desse Porque Olha A Hora Da Sanidade Dela Nem O Aguilanda Consegue Recuperar Cara Vou Deixar Estão Todos Assados Aqui Os Cactos Que É Muita Falta De Sanidade Gente Nossa Senhora Ó Tá Doido Cara Não Para De Cair Bom Vamos ver Se Eu Consigo Ali Gente O Problema Isso Vem aqui Um Pouco Mais Perto Ele Já Me Sentiu Porque Eu Não Quero Ativar O Outro Tem Dois Tá Gente Beleza Pelo menos Mateus Cachorros O Sua troll Né Ela Cancelou No Meio Bom Não Bom Dente Eu Já Peguei Pelo Brejo Tudo Bem Vou Tentando Gente Porque Como Eu Falei Vou Ter Que Me Esquentar Porque Trolei Aqui Essa Parte Aqui Foi Trolada Mesmo Ó Ó Já Já Vai Começar A Cair A Sanidade De Novo Aqui Vamos Ver Bom Que Ele Já Jantou No Serviço Sem Fuga Sem Fuga Dá Boina Aí Filho Vou Boina Caraca Dois Dentes Quais As Chances Geralmente É O Mais Difícil Pô Bicho Inútil Do Caramba Onde Que Tá O Outro Vamos Ver Pronto É Gente As Definições De Azar Estão Boas Né Eles Acabaram Com Minha Armadura Né E Nada Gente De Boina Então Por Enquanto Não Sei Que Eu Faço Aqui Não Cara Porque Não Tem Boina Vou Ficar Toda Hora Brigando Com Essa Sanidade Dela Não Dá Gente É Uma Sanidade Muito Surreal A Dela Vamos Vamos Ter Que Voltar Para Casa Esperar Aí Ou Acho que Vou cortar Umas Madeirinhas Aqui Pegar Coisas Apesar Que Assim No Jeito Que Eu Estou Aqui Talvez Essa Batalha Contra O Diclops Nem Dê Certo Por Mais Que Eu Precise Do Olho Diclops Não Tem Não Tem Cura Não Tem Nada Tá Complicada Aqui A Minha Situação Caraca É O Se eu Preciso Ir Para O Deserto Cara Ali A Área Mais Segura Que Tem Tem Um Monte De Cachorro Ali Vou Tentar Ir Para Minha Fogueirinha Porque Eu Já Não Tenho Mais Madeira Aqui É Imaginei Que Eu ia Perder Ai Gente Pelo Amor De Deus Mãos Que Saco Hein Mas Gente Eu Vou Tentar Então Já Encerrando Por Aqui Com Esse Ó Toda Hora Recuperação Idade Não Dá Eu Vou Tentar Voltar Lá Para Nossa Base Vamos Voltar Para Nossa Base Aí Nós Encerramos Ai Cara É Complicado Isso Daqui Porque Assim Daqui A Pou Vou Lutar Contra Contra Dico Lopes Né Que Por Natureza Ele Já Drena A Sanidade Do Jogador E A Personagem E Se Ele Drenar Ela Já É Ruim De Recuperar Sanidade Precisava Que Essa Boila Tivesse Dropado 3 McTusk 3 Dente Nunca Consegui Dessa Sorte Porque De repente O jogo Falou Ah Então Você Quer Uma Boila Não Tá Rui Ficou Bem 3 Dente Mas Tipo Assim Os Dentes Seria Mais Focado No Que No Na Escova Do Bífalo Que Dificilmente Eu vou Ter Um Bífalo Aqui Né Coisas Do Tipo Opa Wanda Né Dos Relogios Mas Eu Mesmo Tem Nada Assim De Muito Show Coisa Do Tipo Né Então Deixa Eu Ir Mais Uma Barba Né Para Variar Né E Deixa Eu Colocar Já Na Geladeira Vocês Ó Vamos Fazer O Seguinte Aqui Eu Vou Tentar Dar Um Porque Para O Diclops Eu Vou Precisar De Arma Boa Né Eu Não Sei Se O Diclops Ele Tem A Possibilidade De Aparecer Aqui Gente Então Toma Aí Tava Novinha Né Cadê Sem Armadura Gente Pronto Sem Armadura Tá Então Quando Vocês Tiverem Medo Nossa Não Não Difícil Não Gente Você Pode Dar Uns Seis Hits Ali Mais Ou Menos Mas É Questão De Prática Tá Gente Pra Você Decorar Quando Que É O Tempo Que Você Pode Começar A Dar Uma Porrada Nele Sem Levar De Volta Porque Se Você Der Umas Porradas Na Hora Errada Ele Te Ataca Então Tem Um Timer Certinho Para Você Conseguir Fazer Isso E Mais Essa Roach Pode Ser Você Também Qualquer Coisa Só Para Dar Um Impulso Máximo Nessa Fogueira Acho Que Partido Pós Em Pós Eu Já Vou Ativar O Mod Que Vejo Que Ele É Muito Necessário Que O Bruno Usa Bastante Que É O Da Pedra Térmica Infinita Porque Mano É Um Saco Isso De Você Ter Ficar Toda Hora Limitado Cara É Horrível Toda Hora Você Tem Que Vigiar Se Sua Pedra Térmica Está Perdendo Validade Ai Cara É Muito Chato Isso Né Então Galera Agora Fiquei Dessa Forma Né Tem Uma Arma Boa E Gente Se Gostaram Do Vídeo Se Like Nele Inscreve No Próximo Episódio Vamos Ver Se Videocops Aparece Ou Não Eu Estando Aqui Bem Então Até A Próxima Falou Tchau 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 Tchau